Pô, não, te liga na track, que isso? Calma, não entrei ainda. Deixa eu sentir. Porra! Bloody Roar 2. Nossa, parece ser jogo de furry. É, antes dos furries existirem. Sente o rock, porra! Ó, ó. Nossa, foda-se, rock. Caralho, esse combo. Cadê, cadê, cadê? Tem que ter. Bora, 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 bora. Bloody Roar 2. Nossa, hein? Bora. Ah, não, olha essa track. Cara! Porra, é zica demais. Ó, todos os caras têm eles, e aí eles se transformam, né? Esse cara aqui é o mais bizarro, porque ele já é meio que um monstro, se transforma num bicho. Ele virou o Cabo Terimão bizarro. É, ele virou o Cabo Terimão bizarro. Começa com a China véia, então. Bah, vou ter que dar ele um Bacuriu de mole, mano. Bah! Bah, tô com o meu Bacuriu mole, meu. Não, vou dar ele um long, né, cara? Não vou dar ele mole, vou dar ele o long. Caralho. Long China. Ah, não. Long China. Tá meio Tekken das ideias, né? Toma, então, porra. Fica quietinho, fica. Que isso? Vira uma vagabra louca. É, cara, virou a tigresa. Vip! Nossa, nem atacaram essa porra. Vai parecer que nem o Tekken mesmo. É, pô. Ui! O impacto desse jogo é muito bom, cara. É, meu, a mecânica do Bloodborne, de... Como é que é o nome? Bitch! Cara, ela é meio Goku, só que mulher sexo. Nossa, eu não sei defender, moleque. Tá. Caralho, tu me deu... Eu senti que eu te bati muito mais do que tu me bateu, mas eu ainda morri. Bora, bora, vem. Ai, ai. Pariu, homem, misógeno. Mano. Ai. Porra. Já era, eu misturei toda. Que isso? Ixi. L1. China, véia, Moments. Ah, mano. Calma. Oh, my God. Desperdição é mais especial. Ai. Olha que um pulinho de dois pés. Deu uma voadora extra, só pra ficar quieto. Ai, eu tenho que me acostumar com esse jogo. I am artists. Moveu a coelha, man. Vou seguir com esse até eu perder nesse. Não, é que esse daqui o Vini não tá ligado de nada e eu sei alguma coisa, tipo que bolinha transforma, que L1 dá o poder. Ou seja, agora eu já falei tudo que eu sei pro Vini. Pera, como é que defendeu? Segura pra trás, é que nem o... Ah, droga. O pior tipo. Nossa, mas esse jogo tem uma coisa especial pra mim. Não sei, eu sempre gostei muito dele, cara. Ele é meio técnico mesmo, a movimentação dele. Vem. Tô indo. Au! Cara, dá pra decomar no meio do ataque. Dá, cara. Eu falei, esse jogo tem uma vibe indescritível, cara. Ah, filha da puta! Pera, ele tem aquele negocinho do técnico, né? Vou deixar testar. Não tem. Morri. Que isso? Morri, morri, morri. O que que é isso? É o Ronaldinho Gaúcho. Ainda tô no Face! Morri. Fui desconectado do Face, bloqueado. Facebook Manaus. Mandou um salve. Fua, que merda de batalha. Mano, é muito estranho os movimentos dessa... Nossa, toma, vagabra. Misogynistic moments. Não! Nossa, o cara cancelou o meu com dele. Pinto mais pinto, não deu buraco, véi. Ai, misogynistic. Toma, porra. Me agachei a pedido. Mano, tá batendo na bunda de uma dama. Uma fake não ia ser, né? Toma, bitch! Mano. Porra, que da... Caralho. Fuck you, bitch! Mano, o cara me tacou. Qual a puta que pariu? Nossa, eu não vou ganhar. Suzinhos! Suzinhos! Ah, nossa. Sabe porra de carro? Não, o Jenny bet. Pega mulher, né? Long the Tiger. Uuuui! Caralho! Uuuui! Long Jenny. É, o Long vai se encontrar com a Jenny dela. Caralho! O Long vai se encaixar na tua Jenny. Peraí, peraí. Deixa eu ver se eu entendi um negócio. Eu não entendi claramente. Hã? É, gostou, cara? O cara transformou, levou só uma, cara. Boi. Calma. Destransformei. Acabou. É os guri! É os guri! Mano. É os guri, porra! Vamos, Jenny. Ai, caralho, Janitor! Ah, mano, eu sou muito meu pro Janitor mesmo. Mano. Ai, caralho, que isso, porra? Ah, feia, mas pegada. Ah, que isso. Imunda do caralho. Nossa, virou MrBeast. Eu vou curar a cegueira de diversas crianças no mundo. Ai. Qual é isso que eu fiz? Toma, ruiva! Você não vai tirar meus milhões. Só dou eles gratuitamente pra quem é humilde. Vai limpar o oceano, porra. Começando pelo salvagino molhado. Virou Miss That Bitch. Miss That Bitch. Prefiro uma ruiva do que curar mil pessoas de cegueira. Porra. Gostou do Buzuzima, cara? O Ronaldo, vamos ver. O Buzuzima. Olha, pelo menos alguém que tem um ataque decente. Nossa, mano, não teria como desviar dessa porra. Que isso? Mano, que isso? É o Ronaldo. Ronaldo! Porra, brilha muito. Camaleão Moments. Brilha muito no Corinthians. Brilha muito no Corinthians. Brilha muito no Corinthians. Brilha muito no Corinthians. Que isso? Já era, brilha muito no Corinthians. Meu Deus. Já era, brilha muito no Corinthians. Ai, meu Deus! Não! 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 Filha da puta do caralho, Buzuzuzima, viado. Que isso? Porra! 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 Mano! É isso, rapaziada. O cara me explodiu. Nossa, pelo menos um. Que isso? Chupou pro meu pinto. O melhor. Buzuzuzima é insanidade pura, cara. Dá não. Quero testar o... Yugo. Yugo. Yugoslávia? Eu vou ir de mole. Vou ir de Sidok. Ai! Ó! Ai! Caralho, ele virou uma topeira. É o... Timon Gemon. Caralho, é o lobo pugilista. Puh! Mano! O cara virou profissional, gente. Acabou pra mim. Só... Não, não é esse botão. Peraí, ela tá aqui no triângulo. Nem sei pra que que eu me transformo aí pra te dar um chute básico. Porra, cara! Briga do seco. Cara, pra um vídeo eu até que sou bem lento, tá? Mano, acabou. Pelo menos, já era. Não! Não, ninjas! Caralho, esse especial não vale nada. É muito difícil de pegar o especial, cara. Vou ter que seguir de mole. Vamos lá, vamos de Eurico. Hum, Florico. Ah, não. Já era, cancelei o ataque da madame. Caralho, é meio doidinho, né? É assim que eles gostam, é assim que eles gostam, meu. É assim que eles gostam, meu. É assim que eles gostam, meu. É assim que eles gostam, eu sou um deles, meu. Ai, pela porra das malucas, caralho! Ai, 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 sexo, 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 sexo. Caralho, eu virei uma igreja VIP online. Que isso? Fui de vala. Pô. Me comeu, me descartou. Que nem uma puta. Toma esse gritão dela. Tem movimentação épica, hein? Me deu uma migalha de bolas. Uma migalhinha de bolas. Nossa. Ainda solta mais uma. Deixa eu testar o long. Long mole. Long, mas mole. Ai não vale a pena, né, cara? Não. Um long mole não vale nada. Vem cá, vem. Toma. Vem cá, vem. 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 Ah, cara, isso aqui é um plágio do personagem do Tekken. Quem disse que esse aqui não veio antes? Eu. Vou dar uma gravadinha gigatônica. Boa, Zé. Ah, aham, aham, beleza. Entendi, foi nada. Pegou no último ataque, cara, que é o que importa. Nossa, tomei. Toma, então. Caralho, se liga. Fez um churras. Nossa, o meu ataque não deu nem próximo do dano do teu. Pois é. Não regula muito. Nossa, caralho. Já era, é perfeito. Obrigado. O cara é bom, o cara é bom. Só minha mãe me chamava assim. Na cama. Isso é para o meu pai. Tá lento pra tu também? Tá. Slow motion? Não! Mano! Mano! Nem fez o efeito dessa porra. Ah, eu não consegui correr, não. Morrer, já era pra mim. Caralho, mole ruins. Pegou o buzuzi, mano? Pegou essa daqui primeiro, né? Já pegou esse, já pegou esse, já pegou esse, já pegou esse, já pegou esse. Já peguei todo mundo. Não, pegou o ovo. Só não peguei o bizarro. Peguei o bizarro, então. Pegamos dois char mais bizarro do jogo, cara. Que mal parecem humanos. Ah, ali tem um... Tem um recover no ar. Caralho, o dano que tu dá? O resto, mano. Esse jogo é bizarro, hein? Ah, caralho. Mano. Ai, caralho. Ah, não. Ah, que safado. Nossa, não! Ai, caralho. Caralho. Foda demais esse jogo. Filho da puta! Cara, eu falo que os impactos desse jogo são os mais loucos, cara. É, né? Os impactos são bons mesmo. Gente, ele defendeu. Gente, fudeu. O cara se jogando no chão. Não! Ah, tá arrombado, cara. O melhor ataque do jogo. Yes! É, yes. Cara, era uma ferida aberta. Um grande livro aqui, ó. Eu tô com uma vontade doida de encontrar com a minha sombra e perguntar o que ela sabe sobre nós. Talvez, né? E se essa tarde toma conta, eu procuro alguma coisa... Não já ouviu, filha, não tem um corpo, pra quem é aquilo que dá mesmo.